Passando pra agradecer as capivaras que mandaram um feliz aniversário pra mim, que lembrou do meu dia, que me deu meus parabéns, grande beijo, grande cheiro, até hoje tô de férias viu, tô de férias, ativei a secretaria do condomínio, chamei a insegurança, botei que não entra ninguém, só entrou a Alessandra até agora, porque é meu aniversário ontem e hoje também tô de férias. A Alessandra veio aqui pra gente tomar umas capivaras, tomar umas cinquenta e um, uns em chapéu, digo, vamos tomar, A Alessandra veio pra cá, dou o dia pra comprar fiado, mas não tem nenhum mascate aqui, hein Alessandra, será que já passou algum mascate hoje aqui minha filha? Me esconde, tô vendo todos os mascates, tô vendo todos os mascates, tô vendo, sandwiches, eu tô sabendo ali o que eu vou comprar agora, eu mando mascate, tá certo? O último que passou O rapaz me ligou, né Eu falei pra ele que eu ia fazer o Pix pra ele Vou fazer no meu Deus, mas eu não tô sabendo, né A rapaz falou assim E aí, Alessandra, o Pix Eu disse, vai chegar, meu irmão É verdade o que eu tô falando aqui Vai chegar, meu irmão Vai dar tudo certo pra mim, então eu vou dar tudo certo pra ele também, né Tu vai mudar o Pix dele É, porque comprar é coelhada Ela pagar, ela não sei E aí, passando pra agradecer A gente tirou um tempo pra mandar um feliz aniversário Mandar aquele beijo, mandar aquele abraço Outro beijo, outro abraço, obrigado pelo carinho Hoje não vai ter capítulo de novela na página Por que hoje não vai ter capítulo de novela? Pela seguinte forma A gente tá gravando o capítulo de amanhã Que vai soltar amanhã, gravou umas partes E vai ser muito incrível o capítulo, então Aí a gente deixou pra postar só amanhã Hoje vai postar uma retrospectiva De tudo que já aconteceu em Três Marias Pra você ver e relembrar o que aconteceu Já na novela, pra você não se perder, entendeu Pra você começar a entender a história Então a gente tá preparando uma retrospectiva Boa, com os capítulos tudo Um pedaço de cada capítulo Pra você entender Aonde que chegou a proporção que tá Então, novela hoje não vai ter Vai ter vídeo aleatório E vai ter a foto do Bani explicando isso pra vocês Porém, eu já adianto O capítulo de amanhã tá de você fazer assim, ó Babado E o capítulo de amanhã deve sair até umas 4 da tarde Por quê? Por conta disso Porque da edição, da gravação O Gustavo, que é o personagem que faz comigo O Gustavinho, ele faz faculdade Só chega de tarde E tem cenas que vai ser eu e o Gustavo Então, o capítulo só vai sair Só 4 da tarde Não der mais, tá tudo ok Tá tudo lindo Mostrar pra vocês como é que tá o condomínio também Tudo lindo, tudo maravilhoso Um pé de abóbora aqui que a minha amiga plantou Né? Aqui tem um pé de flor Essa flor é maravilhosa Né? Ali mora a Vitória Vitória compra fiado Todo mundo já sabe, né? Que é ver onde a fia dela A fia dela é fia de tiquim Né? Mas isso ainda é da minha conta, né? Aí foi com ela A mãe dela que deixou Ali abre o cabeleireiro, né? Que faz os cabelos do povo Faz não Faz os caminhos de rato Que onde ali passa a máquina Passa vários ratos Um atrás do outro Caminho de pioi Né? Não der mais a isso Aqui é a minha vizinha Ela indo pra escola, né amiga? Pra escola Aqui é a minha amiga daqui Aqui mora a Vitória, né? Vitória Ô, vim Aqui não, gente? Vitória Ah, é Aqui mora a Vitória, né? Essas capas de sofá Toda ela comprou um de mascate, ó Nem pagou ainda Aqui eu sei É coisa da vida dela Enfim, né? Eu tô deixando pro povo Que aqui mora tu Minha amiga Que eu gosto muito, né? Tá lavando o coador dela Porque ela tava fazendo café Agora cedo Ali mora a Fernanda Fernanda é a mulher de Eri, né? Fernanda é gente boa Como sempre Né? Tem aqui um de Vitória Comprou no nome dela Tá sujo Aí, né? Enfim Que é o armário dela Que ela comprou Esses copos O filho dela Tô se de São Paulo Né? Ele ganhou lá E deu pra ela Eu sei, né? Enfim Ali é um cacau Uma fruta dela Que eu trago da roça Sempre dou a ela Né? Cadê a Linha? A Linha é a fia dela Gente boa demais A Linha é o armadinho, né? O defeito dela aqui Sabe, né? Pegar o meu casado Né? Não tem nada não Isso aqui é a minha taça Que é de lá de casa Eu vou levar, né? Que tava aqui Acho que a fia dela trouxe Acho que a fia dela trouxe Não, roubada Eu tô pegando o que é meu Acho que a fia dela trouxe Tomando doce Não entregou, né? Porque esse povo é assim Pega comendo doce Mas não entrega Aqui é Raíssa, né? Que você já que dá um oi Pô, Raíssa Ai, o beijo Tá vindo pra onde? Pra escola, né? Diz ela Eu não sei Isso é o que ela disse Enfim, gente Tá tudo lindo Obrigado pelo carinho Amo vocês E até amanhã eu volto Amo vocês